Olha, há uns versos que eu vou dizer, mas estes agora não são meus, foram feitos aqui por mim. Isto é 1926, houve aqui uma grande revolução na minha terra, porque nós vivíamos do Guadiana das Ilhas, dos meus pais, dos meus avós, viviam lá de Moais, e tal, tal, tal. Lá iam pescar um peixe para comer e tal, ainda existiam os moinhos, iam, sempre traziam um bocado de farinha para fazerem pano dos moinhos, e tal, o campo da miséria. Já está um senhor aqui da terra que fez uns versos, que eu hoje até não gosto muito de dizer, porque não foi passado por mim, foram de outros. Estes são os mais velhos, talvez os versos mais velhos, quem saiba. Mal soados são os dias, causantes de tanto tormento, pela sua estupidez dão aos gados o nosso sustento. Vem uma força armada da guarda republicana, e dirigidos à Guadiana pelos maus dias mandada, de gados acompanhada e a fim de fazerem heresias, ninguém sabe bem as valias de tantas plantas nascidas, pelos gados foram comidas, mal soados são os dias. Para darem força aos morais vieram oito guardas armados e destruindo com os gados cento e tantos maluais. Legumes e batatais, tudo perdeu o seu aumento, causado por um sargento porque respeitava na sua farda, e para queremos nós essa guarda, causando-nos tanto tormento. Se ricos são abastados da sua grande riqueza e só desejam que a pobreza vivemos bem necessitados, para que sejamos pisados com a sua malvadez, para que nunca tenhamos vez de falarmos com razão, é nossa e não nos odamos pelas suas estupidez. O rico, a Guadiana não tem leite, nós todos éramos, creio, mas ao rico esperá-se-lhe feito, nós lhe tirámos proveito, mas ao há força, ao há projeito, o riás dir a parlamento, para termos conhecimento de tudo o que vermos sem tom, que às ordens de um juiz brabão deram aos gados o nosso sustento. Isto foi feito em 1926, mas eu nasci em 1924, era impossível que fossem que os fizessem, não é verdade. Isto é através do mundo mais antigo, o mais antigo que esse é.